Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou mostrar para vocês como eu estou fazendo, porque ainda estou em processo, mas estou fazendo esse alongamento do meu cabelo através dos dreads de lã. Eu sempre quis o meu cabelo um pouco mais longo e com os dreads de lã eu consegui encontrar essa grande... mágica? Hum? Mágica? Não sei, mas vamos lá. Então a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pegar o fio do seu cabelo que você quer colocar o dread de lã, tá? Aqui como vocês podem ver, eu já uso dread, ok? Só que aqui em cima é o meu dread natural, ou seja, é o meu cabelo mesmo, não tem nenhum artifício, não tem lã, não tem nada, é o meu cabelo, tá? Então você vai escolher uma mecha do seu cabelo que você deseja, eu vou escolher essa daqui. Eu escolhi fazer esses dreads só na parte de baixo e deixar a parte de cima natural, ou seja, com os meus dreads para que se confundam um com o outro, ok? Ou seja, haja um alongamento. Uma vez escolhida a parte do cabelo que você deseja, você então vai pegar o novelo de lã ou a lã, a sua escolha, a cor que você preferir, eu escolhi preto, porque obviamente meu cabelo é preto, você vai então começar a dar voltas, né? Até o tamanho que você deseja. Eu quero mais ou menos, acho que aqui tá bom. Acho que aqui tá bom. Aqui assim. Beleza? E você vai dar quatro voltas, molhar quatro voltas? Não. Então, duas voltas, ok? Vai dar ao total de quatro linhas de lá. Quatro. Pega uma tesoura e corta. Pensamos que aqui o outro lado vai ficar dessa forma, então você vai cortar também com a tesoura. Prontinho. Selecionou quatro linhas de lã, tá? Você vai pegar as quatro e vai deixar elas alinhadas aqui dessa forma, né? Da melhor maneira que você conseguir aí. Vai pegar então a mecha do seu cabelo que você deseja trançar. Você vai encostar as quatro linhas e vai dar uma volta na mecha do seu cabelo. E depois, você vai enrolar essas quatro linhas com o seu cabelo. Com essa mão, você vai segurar as pontas para que elas não soltem. E com a outra mão, você vai começar a enrolar o seu cabelo com a lã. Mais próximo da raiz que você puder, ok? Vou trocar aqui de mão, porque eu sou destra. Então, eu vou utilizar a mão direita aqui para segurar o cabelo e a mão esquerda para enrolar. Então, eu vou fazendo esse movimento aqui, ó. Ok? O bom é que você tem um espelho à sua frente para você ver o que você está fazendo. Como eu estou gravando o vídeo, fica mais difícil, né? Mas que você tenha um espelho para você ver o que está acontecendo. À medida que você vai enrolando o cabelo, percebam que aqueles quatro fios, né? De lã, eles vão desaparecendo. Porque as voltas da lã vão cobrindo eles, ok? Junto com a mecha do seu cabelo. E você vai utilizando os dedos da sua mão direita, no meu caso, aqui é a minha mão direita. Para ir auxiliando a lã. E ela fique bem apertadinha, tá? Com a mecha do seu cabelo. Ou seja, tem que ficar bem junto, bem apertadinho. Bem apertado, ok? Você vai fazendo isso até o final da mecha do seu cabelo. É normal que o seu braço doa um pouco, por causa da corrente sanguínea, obviamente, né? Por você estar numa posição por muito tempo. Se você sentir dor, para um pouquinho. E depois continua. É normal também a raiz do seu cabelo reclamar, porque você vai estar puxando ela, né? Mas isso passa. Se você precisar de tempo, se estiver doendo um pouquinho, para um pouquinho. E depois continua. Veja que o processo não é difícil. Ele é simples. Só requer atenção. Jeito. E tato. Tá? Porque você tem que sentir toda hora a lã. E a mecha do seu cabelo. Sem misturar as duas. Ao chegar próximo do final, vai ficando um pouquinho mais difícil. Porque a mecha do seu cabelo vai ficando cada vez, né? Menor. Para ser enrolada pelos novelos de lã. Pelos fios de lã. Quando chegar assim, bem no finalzinho, aqui ó. Percebam? Só um pedacinho do meu cabelo que sobrou. Você vai, então, utilizar uma técnica para que você possa... É... Aqui tá bastante calor. Para que você possa... Deixar tudo bem. Né? Ajeitado. E para que a lã, obviamente, ela não se solte. Você vai escolher uma das quatro pontas. Qualquer uma. Vai utilizar um dos seus dedos. Ok? Assim. Para deixar ele deitado. Na ponta. Do seu novo dredge. Vai dar uma volta. Assim. No seu dedo. Ok? Dá uma volta. Vai pegar a outra ponta. E vai enfiar nesse buraquinho que você fez. Com o seu dedo. Vou dar um nó em outras palavras, né? Você vai dar um nó. Isso. Esse nó tem que ficar bem na parte gordinha aqui do dredge. Ok? Assim. E você vai puxar bem forte. Para que ele não se solte. Prontinho. Seu dredge tá quase pronto. Percebam aqui. Como ficou. Tá? Aí. Se você quiser. Você pode utilizar o mesmo processo. Para alongar mais ainda o seu dredge. Você pode pegar mais quatro partes. Mais quatro linhas. Né? De lã. E continuar aqui também. Fazer igual a gente fez. Tal. Colocou para trás. E trançou. Trançou. Até o final. Se você quiser maior. Aqui no meu caso. Eu não vou fazer isso. Tá? Eu vou simplesmente. Trançar. Essas quatro linhas. Juntamente com o pitoquinho do meu cabelo que sobrou. Porque eu quero que o meu dredge. Ele fique. Comece grosso. E vai ficando fino. Ok? Então. Vou separar aqui. Falta uma ponta. Eu cortar. Espera aí. Esqueci. Vamos cortá-lo então. Cortei. Então. O que que eu vou fazer? Vou selecionar uma para ficar de um lado. Duas para ficarem juntas. Ok? Para trançar. Assim. Junto com a pitoquinha do meu cabelo aqui, ó. Com a pitoquinha do meu cabelo. Vou fazer assim, ó. Quase que uma cruz. Né? E vou começar a trançar normalmente. E vou fazer assim. Mais um só. O que eu preciso 160 e o meu cabelo. Eu amo meu cabelo! Eu amo ser negro! Amo meu cabelo crespo! Prontinho! Acho que aqui já está perfeito, está ótimo! Está de boa! Então, ao chegar ao final, vou fazer aquele mesmo processo que a gente já fez em cima. Eu vou escolher uma das quatro pontas para dar um nó. Usa o meu dedo, pego essa ponta que eu escolhi, dou a volta, sim, dou a volta e dou um nó. Vai estar seguro o meu dread, puxo bastante. Está de boa! E aqui, então, sobrou esse tanto. Vou cortar. Vou cortar. Então, chego aqui e corto as pontas. Corta as pontas. Não deixo ninguém aparecer. Aí você fala, olha o Thiago, mas aí sobrou essa ponta feia aqui. Sim, gente, sobrou essa pontinha feia. Não tem problema. Se você quiser, você pode deixar assim, não tem problema. Ou, mas se você não quiser, você quiser modelar ela para ficar assim, mais, não sei, pontinha aguda, né? Para ficar mais bonitinha. Você vai pegar uma vela. Cuidado, crianças! Vocês vão pegar uma vela. Vão queimar essa parte aqui. E depois, você deixa mais ou menos, sei lá, uns cinco segundos queimando. Então, sopra, né? Apaga o fogo. Pega um guardanapo. Beleza? Pega um guardanapo. E vai fazendo isso aqui, ó. Vai modelando. E aí, ele vai ficar pontinha aguda, da maneira como você quiser ir. Agora, eu vou mostrar para vocês como vocês podem, então, queimar a ponta, mas do cabelo, ok? Não de outras coisas. Com a vela. Você tem uma vela, então, você vai colocar na pontinha. Vai queimar um pouquinho. Você espera um pouquinho e... Voilá! Fica queimadinha a ponta. Assim, impede que ela se disfarça, ok? E caso você... Deixa eu apagar a vela. Caso você ver que for mudando aqui de cor, porque realmente vai mudar. Vai ficar no tom meio marrom. Ou até um meio esbranquiçado. Você pode utilizar caneta marca-texto preta. Ou da cor que você tiver a lã. E pintar. Ok? Que fica. Ou até mesmo colocar numa tinta guache. Qualquer coisa assim. Mas, particularmente, essa aqui já é o efeito que ele tá... Tá... Tá tendo. Que eu tô fazendo. Olha aqui. E até então, eu estou gostando. Né? Depois eu pretendo solta-lo. Uh! Pra que ele se confunda, como eu falei por vocês no início do vídeo. Eu quero que ele se confunda com o meu dread natural. Então, vai ficar dread sintético. Ou melhor, sintético não. Né? É o dread de lã. Mais o meu dread natural. Pra dar a impressão que o meu cabelo cresceu, né? Que o meu cabelo demora muito pra crescer. Eu já tô há um pouco mais de dois anos com o meu dread natural. E ele só cresceu até aqui, ó. Até aqui, mais ou menos. E eu queria ter um dread maior. Na verdade, eu queria ter maior do que esse aqui. Mas, como chama muita atenção, acho que eu tenho que ir devagar. Como essa foi uma experiência, eu nunca tinha feito isso antes. Eu preferi fazer um dread menor. Porque agora eu também sei que tem como alongar o dread de lã. A única parte ruim que eu tô vendo aqui. De colocar esses dreads. De ter esses dreads. Gente, é porque tá muito calor aqui na minha nuca. Putz. Tá calor pra caramba. Né? Então, faz muito calor ter dreads. Esquenta muito, né? Os dreads. Acho que talvez num dia de calor. Porque hoje tá fazendo calor também. Não sei. Mas tá fazendo bastante calor aqui na minha nuca. Eu não tô acostumado com isso. Mas nada que uma amarração aqui não resolva. Então, esse é o meu... Não vou dizer tutorial, mas... A demonstração agora do meu novo estilo de cabelo. Espero que vocês tenham gostado. E beijão. Black na veia. Black na área. Black is beautiful. Black is beautiful. I wanna black. I wanna beautiful. Beijo. Tchau. 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 Tchau...